Música Veja agora no Jornal da TVTC, mais 3 milhões e 800 mil reais para saneamento em Pinheiros. Vice-governador César Colnago autoriza a complementação do sistema de esgotamento sanitário da Cezan com previsão de conclusão em um ano e meio. Crise duplica a procura por vagas nas escolas estaduais. Período de matrículas online já terminou, mas ainda há vagas. E veja também, Escola Master resgata brincadeiras de carnaval com nova disciplina. Escritor Wilson Coelho prepara a circulação do projeto Arte da Palavra. Sexta-feira, dia 24 de fevereiro, o Jornal da TVTC está começando. Música Olá, boa tarde. Estudantes do sexto ano do ensino fundamental ao segundo ano do ensino médio da Escola Master participaram da primeira edição do Fest Folia Cultural da Master. O Fest Folia Cultural da Master foi realizado ontem na quadra da escola. A escola fez o resgate de brincadeiras de carnaval, como concurso de máscaras, show de talentos e outras apresentações culturais, com faixa de campeão e brindes para as melhores apresentações. De acordo com a diretora pedagógica Luciene Carvalho, o Fest Folia faz parte da nova proposta pedagógica da escola, que neste ano incluiu na grade curricular mais uma disciplina, chamada Pro Futuro. Essa disciplina Pro Futuro, ela engloba projeto de vida, empreendedorismo e educação financeira. Então, para o aluno, ele se diz, primeiro ele vai saber quem ele é. Ele vai fazer uma reflexão dentro do projeto de vida, depois ele vai ver quais são as suas habilidades e dentro das habilidades ele vai ter aquele período que o empreendedorismo vai auxiliá-lo, o que fazer com essa habilidade e também a educação financeira vai estar auxiliando a que essas habilidades tenham sucesso futuro. O diretor-geral, Gleison Marcos Nime, destaca que o objetivo da escola é resgatar a essência do carnaval de Marchinha e recuperar a interação da comunidade. O carnaval e tantas outras atividades culturais acabou perdendo um pouco ao longo do período aquela essência. Então, a escola traz, com esse projeto e com os outros tantos que vão acontecer durante o ano, um pouco esse resgate, essa socialização, essa interação da comunidade, da questão cultural e escola, que faz parte. Não dá para separar aquilo que acontece lá fora com aquilo que acontece dentro da academia, dentro da sala de aula. Depois do recesso do carnaval, as aulas na Escola Master vão reiniciar na quinta-feira, dia 2 de março. O CEI em São João já está em clima de carnaval também. Alunos e professores receberam o bloco do Pintinho ontem à tarde com muita animação e samba no pé. O dia no CEI em São João foi de muito samba. A convite da direção da escola, o bloco do Pintinho fez duas apresentações. Uma pela manhã e outra à tarde. E não faltou animação. As crianças estavam fantasiadas. Entre os pequenos foliões tinham super-heróis, princesas e tantos outros personagens. As professoras entraram no clima. Os pais também foram convidados a participar. Renan Cezana, ou Pintinho, disse que o bloco busca resgatar a cultura local e desenvolver um trabalho social. É um bloco para servir a comunidade de São Mateus. Tem 14 anos que a gente sai do carnaval de São Mateus. Então, a rapaziada que está aí, todo mundo colabora. Então, a gente não pode deixar o samba morrer de São Mateus. Então, é um resgate que nós estamos fazendo com as comunidades, com as famílias, com essa garotada que está aí. E aqui, até a diretora está caracterizada. Vanessa, a proposta é essa mesmo, né? Muita animação. É, a proposta é muita animação. Animar as crianças, né? Resgatar a nossa cultura que nós temos aqui no município. E por isso que todo ano a gente conta sempre com a presença do bloco do Pintinho para animar a galera aqui do CEI em São João. O que vocês acharam da apresentação deste ano? Ah, muito legal. As imagens vão falar mais do que as palavras, mas muito legal. Eles são muito colaboradores da nossa escola. O público, né? As crianças estavam bem animadas. Crianças todas caracterizadas. As mães se empenham muito. Os pais, toda a comunidade. Então, eles vêm mesmo para o carnaval. E hoje à tarde tem o bloco do Pintinho na escola Golfinho, em São Mateus. Confira agora a previsão do tempo para hoje em São Mateus e região. Sexta-feira de sol com algumas nuvens. Não deve chover. Temperatura mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Jaguaré, o dia será de sol. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. Ampliar os conhecimentos e principalmente incentivar novas formas de pensar. Cada vez mais, escolas de ensino médio dão aos alunos a oportunidade de desenvolver projetos científicos. E alguns deles já mostram potencial de produção para o mercado. Quem diria que a casca da mandioca que a gente costuma jogar fora pudesse ter alguma utilidade prática? Muitos ficaram surpresos ao saber disso. O que a senhora costuma fazer com as cascas de mandioca na sua casa? Eu jogo fora. Por quê? Porque eu não sei como aproveitar. Para esses jovens estudantes de uma escola da periferia de Maceió, isso não é novidade. Eles transformaram a casca da mandioca em um plástico biodegradável. Como todo processo científico, no começo não foi fácil. A ideia era criar um produto sustentável que não agredisse a natureza. No início, as tentativas davam todas erradas e os meninos pensaram até em desistir. Mas depois de 10 exaustivos meses de muita pesquisa, finalmente os resultados começaram a aparecer. O plástico biodegradável leva até 20 semanas para se decompor em contato com os micro-organismos. Enquanto o convencional, passa até 300 anos para se desfazer, poluindo o meio ambiente. Agora, os garotos querem encontrar um uso prático para o invento. Nós recebemos várias propostas para desenvolver esse projeto, tentar produzir copos, utensílios domésticos e levar cada vez mais adiante essa ideia, visando sempre a sustentabilidade e o lucro para a nossa região. Concorrendo com 50 trabalhos em uma feira de ciências, o grupo de estudantes conquistou o primeiro lugar na categoria Ensino Médio Experimental. E já surgiu até a oportunidade de mostrar o projeto no exterior. Na feira de ciências, tem um pessoal que trabalha justamente com isso. Pega os trabalhos de destaque para levar para as feiras internacionais. E daí eles falaram que ficou interessado no nosso projeto e a gente só está esperando qual o país que a gente vai levar nosso projeto para a apresentação nas feiras internacionais. A iniciação científica nas escolas tem estimulado os alunos a pesquisar, identificar problemas e propor soluções, permitindo que eles façam novas descobertas. A gente entende que a gente tem que trabalhar a iniciação científica para preparar o aluno para viver nessa sociedade, na sociedade prática, na sociedade do conhecimento. Foi seguindo esse mandamento que os alunos deram asas à imaginação. Invento é o que não falta por aqui. O Herb5 é um defensivo natural que faz o controle biológico de pragas na plantação de feijão, protege o plantio, preservando o solo e a água da superfície. Tudo de forma sustentável. E a ciência? Pode andar de braços dados com o social? Por que não? Foi o que fizeram essas estudantes ao criarem placas gravadas em braile, que elas propõem colocar nos pontos de ônibus, informando sobre linhas e horários dos coletivos para facilitar o acesso dos deficientes visuais. Queremos mostrar que essas pessoas precisam de um certo apoio e elas estão aqui também, elas são gente como a gente. Atualmente, a pesquisa científica feita por alunos do ensino médio é uma das metodologias que mais contribuem para a qualidade do processo ensino-aprendizagem. O governador Paulo Artungue anunciou ontem que Max da Mata será o novo secretário estadual de Esportes e Lazer. Ele assume no lugar de Edilson Barbosa, que ocupava o cargo interinamente. Formado em Administração e Direito, Max da Mata é diplomado em Teoria, Política e Gestão Pública. Ele é vereador de Vitória desde 2009. Também já foi subsecretário de Administração da Secretaria Estadual de Gestão e Recursos Humanos. Atuou como titular da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória e já foi secretário de Meio Ambiente da capital capixaba. E veja a seguir no Jornal da TVTC, mais 3 milhões e 800 mil reais para saneamento em Pinheiros. O vice-governador César Colnago autoriza a complementação do sistema de esgotamento sanitário da CESAM com previsão de conclusão em um ano e meio. Tô do pé de chinelo, quer dançar com meu amor, meu amor. Não vendo, não vendo, não vendo. Tô do pé de chinelo, quer dançar com meu amor, meu amor. Não vendo, não vendo, não vendo. Eu não vivo sem ela. Eu sou o dono dela. Eu sou o dono e hoje. Coloque suas ideias no papel. E a gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para sofrer as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto 3763-4346 A cidade de Pinheiros terá 100% de cobertura no tratamento de esgoto em um prazo estimado de um ano e meio. Em cerimônia na loja maçônica Fenelon Barbosa, o vice-governador César Colnago assinou ordem de serviço para a complementação do sistema de escutamento sanitário com investimento de 3,8 milhões de reais. Toda obra que estava paralisada envolve recursos próprios da CESAM de quase 24 milhões de reais. O diretor-presidente da CESAM, Pablo Andreão, disse que à medida que a obra for avançando, os moradores já poderão interligar a rede. A complementação terá duas estações elevatórias de esgoto bruto e uma estação de tratamento de esgoto, que será capaz de tratar mais de 3 milhões de litros de esgoto por dia, lançados nas redes da companhia. Serão aproximadamente 5 mil metros de rede, a qual poderão ser interligadas 405 unidades prediais, beneficiando com a rede já construída um total de 13.742 moradores. É muito importante que as pessoas se liguem à rede, não basta fazer as redes, porque o mais importante não é a obra, é o serviço que vem depois da obra, é o serviço de coleta, é o serviço de tratamento de esgoto. Então é muito importante que as pessoas se liguem. Então, a gente acredita que um ano e meio, o Pinheiro será esgotamento pleno, universalizado aqui na cidade de Pinheiro. O vice-governador César Colnago destaca que fazer todo o tratamento de esgotos produzido na cidade significa diminuição de casos de doenças, valorização das moradias e um ambiente saudável, com a possibilidade de deixar de poluir rios, lagos e outros cursos de água. Ele relata que uma comparação recente entre dois municípios, um com tratamento de esgoto e outro sem, mostrou que aquele com o sistema funcionando tinha uma economia de 40 vezes de gastos em saúde e meio ambiente. É uma obra de mais de 20 milhões no seu contexto, que a César, cumprindo o seu dever, mas com certeza bem gerida pelo nosso presidente, o Pablo, ela dá o retorno do investimento e principalmente tratando do efluente que sai do esgoto e devolvendo para os cursos de água, cursos de água, a água tratada, um esgoto tratado e com isso a população sem ter mais contato com água contaminada pelo esgoto. No momento em que a receita nossa não reage, a economia ainda estagnada, a gente dá uma demonstração de que com o Estado organizado, com as contas indígenas, você tem crédito para exatamente você poder ir atrás de financiamento como na área do saneamento nós temos e em outras áreas. Líder do governo na Assembleia Legislativa e ex-prefeito de Pinheiros, o deputado estadual Gil Devan Fernandes destaca que a obra não é apenas importante por movimentar um valor expressivo de recursos, mas principalmente pelos benefícios ao meio ambiente e para a saúde da população. No momento de crise econômica, o deputado parabenizou o governador Paulo Artung e o vice-governador César Colnago pela austeridade financeira que permite investimentos em áreas prioritárias. Se fosse um governo populista, poderia partilhar esse valor em obras de menor importância, de menor impacto social, que não seriam estruturantes. E aqui em Pinheiros os investimentos do governo, destacadamente, são investimentos estruturantes, como a conclusão da barragem, que é fundamental para o abastecimento humano, para a agricultura, para enfrentar momentos de seca e agora mais esse investimento significativo na área de saneamento básico. O prefeito Arnóbio Pinheiro reforçou que a obra autorizada ontem gera empregos e terá reflexos na saúde da população. Ele aproveitou a solenidade para apresentar outras reivindicações. A população de Pinheiros, apesar de todos os transtornos, tem que tomar conhecimento da importância dessa obra, não só na geração de emprego, mas na geração de saúde para essa nossa população. É uma das obras mais importantes que esse município está tendo a oportunidade de executar. E com certeza nós vamos ser contemplados nessa obra. E logo em seguida, eu acho que vai ter que demorar um pouquinho, porque eu sei, devido à situação financeira de todos os municípios, eu não vou ter condições, até então, talvez de realização de sonho que é nessa cidade de Minas. E até então ele era escuro, porque nós não tínhamos realizado essa obra da Cezano. Mas a partir do momento que vai ser concluída essa obra, nós queremos ver o centro dessa cidade asfaltado. E isso aí nós vamos estar buscando, junto ao governo do Estado, com essa parceira do deputado de Levan, para não mais ficar com aquela furacada. Porque ele vai ficar com a furacada, ele vai estar vendo isso. E só o asfalto desse centro, dessa cidade, deputado, para fazer um gig, esse nosso comércio, volte a sorrir que eles possam investir nas suas fachadas. Também estiveram presentes na cerimônia os prefeitos Iraci Baltar, de Montanha, Lauro Vieira, de Boa Esperança, e Murilo Correio, de Ponto Belo, e os vice-prefeitos Paulo Giovânio, de Pinheiros, e Adelson Salvador, de Nova Venécia. O presidente da Câmara de Pinheiros, vereador Iverlã Barbosa, e o secretário municipal de Agricultura, Saulo Fávaro, também compuseram a mesa de honra da cerimônia. O Banco Central baixou a taxa básica de juros básicos da economia para 12,25%. A medida implica em maior acesso ao crédito a longo prazo e um aquecimento nos investimentos. A quarta redução seguida dos juros básicos da economia foi comemorada por representantes do varejo. Uma boa notícia para consumidores, empresários e o governo. Para o consumidor significa um crédito mais barato, embora não de imediato, mas mais acessível a longo prazo. Para as empresas a mesma coisa, um crédito de financiamento para capital de giro e investimentos mais acessível. E para o governo uma economia de aproximadamente 5 bilhões a cada ponto percentual da taxa de juros para se rolar a dívida interna que ele tem necessidade de fazer a cada ano. Com o corte de 0,75 ponto percentual, a Selic está agora em 12,25% ao ano, menor patamar desde 2015. O resultado prático de mais esse corte nos juros da Selic já apareceu. Em linha com o Banco Central, o Banco do Brasil e outras instituições financeiras decidiram reduzir os juros para o consumidor e outras linhas de crédito. Isso está dando ao trabalhador brasileiro uma condição de melhor e maior poder de compra. É um alívio do ponto de vista do orçamento. Na hora que a taxa de juros caiu, a Selic caiu 0,75%, há um alívio ainda maior quando este trabalhador, este brasileiro vai renegociar a dívida com os bancos. A taxa agora bancária vai diminuir. Com a inflação caminhando para o centro da meta de 4,5%, as previsões são de que 2017 termine com a taxa básica de juros ainda menor, 9,25%. Para o assessor econômico da Fiesp, o caminho é esse. Há sinais de aumento de vendas, aumento das encomendas e aumento de vendas. Então, assim, a economia está retomando, mas está retomando lentamente por conta desse aperto de crédito que a gente vem passando. A senadora Rose de Freitas protocolou seis novos projetos. Dois projetos de resolução, quatro projetos de lei do Senado e uma proposta de emenda constitucional, uma PEC. Segundo a assessoria da senadora, entre as propostas está a federalização dos órgãos de segurança pública do país, a PEC 06-2017. O objetivo é federalizar a segurança pública incorporando as polícias civis à polícia federal, unificando as polícias militares em uma polícia militar da União e unificando os corpos de bombeiros militares em um corpo de bombeiros militares da União. Na argumentação, Rose de Freitas apontou a fragilidade do atual modelo de segurança pública. Ela entende que Estados e o Distrito Federal não têm mais condições de suportar sozinhos o peso de garantir a segurança dos cidadãos. Milhões de brasileiros vivem o drama do desemprego e a desocupação é maior entre mulheres, jovens, pretos e pardos. E de forma geral, a falta de emprego avançou no país. Os dados são do IBGE. Patrícia é biomédica e já trabalhou em vários laboratórios, mas há dois anos ela foi demitida e não conseguiu um novo emprego na área. Para não ficar sem trabalho, foi dar aulas particulares de biologia, mas não está feliz. Eu fiz a faculdade de biomedicina para ser biomédica. E eu nunca vou deixar de querer ser biomédica, eu nunca vou deixar de correr atrás. Eu tenho cadastro em tudo quanto é site de emprego, em todos os laboratórios que tem por aí, eu tenho cadastro nesses sites, vivo atualizando, vivo deixando currículo, às vezes duas, três vezes eu deixo currículo, mas ninguém me chama. Até o fim do ano passado, além de Patrícia, outras 24 milhões e 300 mil pessoas também estavam desempregadas no Brasil ou não trabalhavam na profissão em que se formaram. Isso representa cerca de 21% da população. Os dados fazem parte de uma pesquisa do IBGE. A maior taxa foi registrada na região Nordeste e a menor na região Sul. Entre os estados, a Bahia teve o índice mais alto do país, com 36,2%. A menor taxa, de 9,4%, foi registrada em Santa Catarina. O IBGE também identificou que os jovens encontram mais dificuldades na hora de conseguir o primeiro emprego. Eu sou uma delas. A gente é jovem, a gente quer um trabalho. A gente desanima, porque está sendo mais cobrado que a gente tenha, que o povo tenha mais, tenha mais qualificação. A maioria dos nossos amigos que estão formando agora terminaram o contrato de estágio e não conseguiram ser efetivados. Estão com muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Pela primeira vez, o IBGE também analisou o número de desempregados, levando em conta a cor ou a raça. Entre os que se identificaram como pretos ou pardos, essa taxa ultrapassou os 14%, enquanto a média de toda a população foi de 12%. Preços e pardos também recebem menos. No último trimestre de 2016, a média nacional de rendimentos foi de R$ 2.043. Enquanto isso, nesse mesmo período, pretos e pardos receberam menos de R$ 1.500. A conclusão que a PNAD Contínua chega é que a crise afeta esse tempo de duração. Ou seja, as pessoas, ao analisar a série histórica, você chega à conclusão que as pessoas estão demorando mais tempo para conseguir trabalho. E veja depois do intervalo, crise duplica a procura por vagas das escolas estaduais. E também, escritor Wilson Coelho prepara a circulação do projeto Arte da Palavra. O CEP de São Mateus proporciona a seus associados atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas, estimulando a integração comunitária, salão social, auditório, ginásio de esportes, Sauna, academia, parque aquático, playground, campo oficial e seu site, campo de bocha, pista de atletismo, sala de jogos, restaurante e lanchonete. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do estado. Musculação, tênis, natação, judô, escolinha de futebol, balé e treinamento físico. Alugamos espaços para o seu evento. CEP São Mateus, sua melhor opção em lazer. Seja um associado, você também. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$ 15,00 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado Capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382. Tribuna do Cricaré. A crise financeira nacional pode ser um dos principais fatores que levaram ao registro do dobro de matrículas de alunos oriundos da rede privada nas escolas da Secretaria Estadual da Educação, a SEDU. O balanço dos processos de matrícula para 2017, conhecido como chamada pública escolar, foi feito pelo secretário Haroldo Rocha. Ele lembrou que o processo de matrícula online foi encerrado anteontem, mas ressalta que ainda restam vagas nas escolas da rede estadual de ensino. Os interessados devem agora ir diretamente às escolas para fazer novas matrículas. Com uma capacidade instalada para receber 390 mil alunos dos três turnos, a SEDU registrou um total de 245 mil matrículas. Deste total, 112 mil alunos foram matriculados no ensino fundamental e 102 mil no ensino médio. Das matrículas realizadas até agora, a SEDU registrou que 47% das solicitações são de alunos oriundos da rede municipal, 45% da própria rede estadual, 6% da rede privada e 2% de quem estava fora das escolas. Foram 6.556 estudantes que pertenciam às escolas particulares que agora vão estudar nas escolas da SEDU este ano. E um recado importante, nesta época de carnaval, sexo só com camisinha. O bloco da informação invade os redutos de aglomeração de pessoas para conscientizar sobre os riscos de quem abandona a proteção. Um mutirão no centro de Brasília deu orientações para foliões e também para quem não quer pular carnaval sobre os perigos de fazer sexo sem proteção. Então essa é uma ação inicial que a gente vai estender por todo o carnaval, visando isso, alertar as pessoas, fazer com que elas tenham uma conscientização um pouco melhor e que elas possam curtir o carnaval de uma forma mais segura. Os adolescentes e os jovens estão no foco. Três de cada dez adolescentes não usaram preservativo na primeira relação sexual. Já os jovens estão se protegendo cada vez menos. Pouco mais da metade usa camisinha, mesmo com parceiros eventuais. E uma das consequências é que o número de casos de AIDS entre os jovens cresceu. Sexo sem proteção é um dos problemas. Outro é ingerir bebida alcoólica e dirigir na sequência. Uma segunda pesquisa do Ministério da Saúde indicou que três de cada dez goianos admitem que bebem e dirigem. É o pior índice do Brasil. Já entre as mulheres, a taxa mais alta está aqui em Brasília. E é bom ter atenção. Esse vai ser o primeiro carnaval com multa mais salgada para quem combina bebida e direção. São quase três mil reais de prejuízo e um ano sem carteira de motorista. Tem que arrumar um táxi, tem que ver o amigo da vez para poder ir. A pessoa pode voltar de ônibus, de Uber ou de táxi, né? Mas para voltar de ônibus tem que ir para curtir até o final. O transporte público aqui não aguenta porque acaba muito cedo. O escritor Wilson Coelho esteve em São Mateus para apresentar o projeto de circulação cultural Arte da Palavra. O projeto é nacional e terá a participação de sete capixabas. O escritor Wilson Coelho reuniu ontem um seleto público mateense, amante da arte, no auditório do Sesc para uma roda de conversa. O Wilson é doutor em literatura com 18 livros publicados e dramaturgo com mais de 20 espetáculos montados. Ele disse que o projeto Arte da Palavra deve começar a circular pelo Estado a partir de abril. Esse projeto é nacional. Nós nos reunimos em São Paulo em novembro do ano passado. Nós, assessores de literatura no Sesc do Brasil afora, e daí a gente sentiu uma necessidade de um espaço para os autores regionais circularem o Brasil, porque geralmente a gente só servia de espaço para receber os de fora. Então, nisso aí, a gente, cada assessor de cada regional, elencou uma série de autores com disposição para viajar e também com uma certa capacidade de dividir, de falar da sua obra. Acessor de literatura do Sesc Glória, no centro de Vitória, o Wilson Coelho afirmou que foram selecionados 94 autores que vão circular o país. Sete deles são capixabas. No primeiro momento agora, que é um plano piloto, nem todos os estados vão participar por enquanto, porque a gente está organizando o projeto. Ele se chama Arte da Palavra e é dividido em três eixos. Um deles se chama Circuito de Autores. Ou seja, como eu disse, esses autores vão circular, e geralmente em duplas, né? Um de um estado, outro de outro, que é para já começar o intercâmbio até na viagem. E fazendo palestras, falando da sua obra e participando de cafés literários, explorando alguns temas. O outro circuito é o Circuito de Oralidades, que seria, num certo sentido, abrange contação de histórias, contação de narrativas, performances e saraus, são manifestações abertas conforme o artista, conforme o escritor, ele desenvolve. O outro circuito é o Circuito de Criação, que aí já são oficinas e que tem 20 horas de duração. Cada autor vai ficar uma semana na cidade eleita, e também que escolheu, para desenvolver técnicas de literatura, de gêneros literários, etc., de criação. O escritor destaca que o projeto enriquece o Espírito Santo, por reconhecer o Estado como potencial celeiro de autores. É uma certa oportunidade de que, de a gente mostrar um pouco da nossa arte. Até porque, e sair um pouco até desse discurso, assim, dado o escritor capixaba. Ele não é escritor capixaba, ele é escritor. O escritor é universal. E assim, ele é capixaba como cidadão, aí esse cidadão poder dizer um pouco da sua identidade, da sua cultura em outros lugares. O escritor Wilson Coelho tem 57 anos, nasceu em Mascarenhas, no município de Baixo Guandu, e mora atualmente em Fila Velha. Além das atividades literárias, ele realiza palestras no Brasil e no exterior. O Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal tvtc.com.br barra vídeos. Outras notícias de São Mateus e região você confere logo mais às 7 da noite no Jornal da TVTC. Obrigado pela audiência, uma boa tarde para você.